Olá pessoal, meu nome é Moacir Lima, eu sou farmacêutico e me especializei no desenvolvimento de produtos para pele. Produtos que atuam em vários tipos de problemas de pele, mas hoje em especial eu gostaria de falar sobre três problemas. Um, melasma, isso mesmo, mancha na pele. O outro, as rugas e também sobre a necessidade de hidratação. E olha que eu vou levar até você uma proposta de tratamento que engloba exatamente o tratamento desses três problemas. Agora, melasma, rugas e a necessidade de hidratação tem a ver com uma proteína muito importante da pele, eu acho que vocês conhecem, que é o colágeno, isso mesmo, o colágeno que é a proteína de sustentação da nossa pele. A medida que nós envelhecemos, a medida que nós temos hábitos que não são saudáveis, o sol que nós tomamos desde a infância, eles vão agir sobre o colágeno e vão fazer com que ele vai degradando no nosso corpo. Ou seja, ele pode degradar de forma natural com o envelhecimento, mas a gente pode acelerar à medida que a gente não hidrata bem a pele, a gente tem hábitos ruins, tabagismo e uma outra série de hábitos que vão fazer essa degradação. E o sol? E o sol que é também o vilão, o grande vilão do melasma, da mancha, que é aquele sol que a gente tomou desde a infância. Mas não só isso, a gente sabe também que os melasmas, eles são causados por processos hormonais, doenças, daí a necessidade de um bom diagnóstico. Mancha na pele precisa de diagnóstico. Mas o que eu quero propor a vocês? Eu falei do colágeno. Ao longo da minha vida profissional, eu, uns 20 anos de pesquisa, nós começamos a trabalhar estudando exatamente um ativo que vai agir no colágeno da nossa pele. Presta atenção! Um ativo que vai atuar no colágeno e nós não estamos falando em pegar colágeno e tomar colágeno, pegar colágeno, colocar na pele, passar na pele. Mas alguma coisa que, uma vez em contato com a nossa pele, possa atuar nesse colágeno. E é exatamente isso que nós desenvolvemos. E nós demos o nome desse ativo de gluco S1. O que o gluco S1 faz no colágeno? Ele renova o colágeno e, o mais importante, ele organiza a fibra colágeno. É em cima desse ativo que eu vou falar dessa tríade de produtos que nós vamos apresentar. O que nós queremos apresentar para vocês é esse produto, o melanoage. O melanoage contém o gluco S1. O melanoage é um produto que foi desenvolvido para atuar nos melasmas, ou seja, no tratamento das manchas. Ele vai também promover o rejuvenescimento e também a hidratação. Então, ele contém ativos específicos para clarear a pele e contém o gluco S1. E por que eu estou falando do gluco S1 no tratamento do melasma? Porque a organização da fibra colágeno tem a ver com exatamente o que acontece quando a sua pele começa a ficar manchada por esses fatores que eu falei. Ou seja, o melasma, as manchas na pele, tem a ver com essa desestruturação dessa proteína. Então, se você tem um ativo que vai atuar nessa proteína, fazendo com que ela se organize, o próprio nome não é positivo, organizar a proteína, então você vai atuar neste melasma. Então, nós temos ativos específicos para clarear a pele e temos também um ativo que vai atuar nessa estrutura que é as fibras colágeno. E outra coisa importante que o melano tem. Normalmente eu acho que você já deve usar ou já deve ter usado produtos para mancha. Você normalmente encontra produtos para se aplicar apenas à noite. O nosso produto pode ser aplicado até duas vezes. Ou seja, você vai potencializar a ação. Ou seja, quanto mais aplicado, você então tem maior ação sobre o seu problema. E nós também aproveitamos e fizemos uma complementação desse tratamento. Porque, veja bem, você vai usar um produto que vai ser aplicado na sua pele. A sua pele precisa então ser preparada. E o que nós desenvolvemos para preparar a sua pele? Nós desenvolvemos exatamente um blend que contém ácidos que vão fazer com que esse produto, os ativos do Melano Age, absorvam melhor sobre a sua pele. Mas esses ácidos, eles são equilibrados, eles são tamponados no PH que não vai causar problema. Não vão fazer com que a sua pele esfolie. Até porque a esfoliação da pele não é interessante no tratamento. Porque se você esfolia a sua pele, se você perde a sua pele, que é a sua proteção, o que vai acontecer? Você vai estar desprotegido. Então as suas manchas lá na frente podem piorar. Então o objetivo do nosso blend ácido não é esfoliar a pele, mas promover uma renovação e aumentar a absorção dos ativos do Melano Age. E para fechar com chave de ouro, nós desenvolvemos então este produto. Este produto é um blend que contém ativos para hidratação profunda da pele. Então você tem aqui, além do Gluco S1, você tem mais três outros extraordinários ativos. A vitamina C, que todos nós conhecemos, que é um produto muito bom para a pele, hidrata. E essa vitamina C é uma vitamina C especial, uma vitamina C estabilizada. Nós temos também o ácido lástico, que é um ácido, mas não é esse ácido que vai renovar ou esfoliar a pele. É um ácido de hidratação. E o outro ácido, que é o ácido alunônico, que é muito conhecido, que é a coqueluxa aí do tratamento dos dermatologistas, dos cirurgias plásticas. Então você tem um blend para hidratar profundamente a sua pele. E esse produto você pode usar ao longo do dia. Você pode usar até três vezes ao dia. Você pode usar de manhã, à tarde e à noite. E são cinco gotinhas que você aplica. Cinco gotas que vão deixar a sua pele rejuvenescida, linda e com uma luminosidade que você vai ver. Então essa é a tríade proposta de tratamento. E uma coisa importante que eu quero falar dessa tríade fantástica. Este produto, o Milano Edge, passou por um teste de eficácia por uma empresa credenciada pela Anvisa. Nós tivemos mais de 90% de resultados, mais de 90% de resultados de clareamento, de rejuvenescimento e de hidratação em apenas 30 dias. E você vai encontrar esse teste na página do Milano Edge. Para você ver que nós estamos com um produto de validação científica e de eficácia. Então aqui você tem tratamento para as manchas, rejuvenescimento e hidratação. E uma coisa importante. A pele precisa de tratamento. A pele precisa de bons produtos. Você pode falar assim, ah, mas eu uso o produto A, uso o produto B. Mas o que eu estou querendo falar, e como eu já disse, ao longo da minha vida profissional, eu desenvolvi vários produtos, eu trabalhei com vários ativos. Mas quando eu encontrei este Gluco S1, que propõe atuar no colágeno da pele, aí a coisa mudou. E é exatamente o que a gente quer propor. Você tem um tratamento ao longo do dia e que você pode usar continuamente. Esse tratamento é um tratamento que você pode colocar como um tratamento do dia a dia e de forma contínua. Tanto o Milano Edge, tanto o preparador da pele e esse hidratante extraordinário que é o Hidraker C. Milano Hidraker C. Ok? Essa é a proposta e eu gostaria que você conhecesse realmente este tratamento. E eu fico à disposição. Ok? Um abraço. Oi, luminosas! Eu estou com a Luana. Eu vim trazer os produtos da Luana, que acabaram. Não, Luana, me conta aqui. Luana, me fala um negócio. Eu quero que você conta um pouquinho da experiência, da sua experiência com os produtos com o Gluco S1 para as nossas luminosas. primeiro eu vou falar o que eu falo assim, às vezes, sempre. Eu vejo as mulheres falando de... e alunas também falando, ah, que eu uso a base tal, uso maquiagem tal e tudo mais e perguntam pra mim o que eu uso, né? Ah, qual marca você usa de maquiagem? Aí até eu vou explicar que eu uso, na verdade, um benefício pra minha pele, que não é uma maquiagem. Que é um tratamento. É um tratamento e não é uma maquiagem. É assim, a minha história com o produto é o seguinte, eu não gosto de nada oleoso na minha pele. Então, eu tenho 31 anos e eu não fazia o uso devido de protetor solar porque é muito oleoso, tem a pele oleosa, então aqui eu ficava me sufocando. Eu passava de meia pra poder trabalhar, por exemplo, e chegava... E meio de hidratantes, né, Luana? Não, não estava nada, nada. Aí chegava meio dia e não aguentava aquela pele me sufocando de oleosa com bloqueadores solares convencionais que a gente vê por aí. E eu passava, então assim, eu não tinha proteção, não tinha nada. Como eu tinha já um vínculo pra alocimar, a senhora me apresentou o produto e tal, e eu fiz o uso do produto. E, gente, é maravilhoso. Por quê? A durabilidade, o benefício de tratamento. E as manchinhas, as contas das manchinhas. Não, não dá pra ver. Eu tenho muita sarda. Tinha. Tinha. Você tinha sardas. Por quê? Como eu não tinha, aqui, assim, eu tinha bastante. E o incrível é que o produto, ele protege, ele trata e ele previne, né? E isso foi bem importante e foi isso que você usou comigo pra vender. E realmente é isso. Eu me sinto... Quando eu saio de casa, vou ser bem sincera, quando eu saio bem cedinho de casa pra trabalhar, sou professora, passo o dia inteiro fora de casa, eu me sinto maquiada, sabe? Eu me sinto... Arrumada. Arrumada. Yes! Arrumada, protegida e prevenida. Então, eu acho que são esses três verbos. E, assim, o que eu faço? É bem interessante. Eu acordo de manhã cedo, passo o meu produto na pele e você sai com uma segurança. De manhã cê usa a vitamina C, né? Sim. Porque tem aquela vitamina C. Sim, sim. Aí eu... O protocolo, né? Meninas, tudo bem que ela não vai explicar o protocolo, mas vocês entrem aí na página da Melano que cê vai entender o protocolo direitinho. E, assim, você se sente muito protegida mesmo com o produto. Eu não uso maquiagem pesada, eu não tenho mesmo maquiagem, porque eu não gosto de base, me sufoca, me deixa com uma aparência de pele oleosa, minha pele fica... Minha pele já é oleosa, como eu havia falado. E esse produto vem pra trazer um alívio na pele. Ele acenta, pode falar isso? É, eu acho que pode. Todos eles, da semana que eu uso. Parece que ele incorpora a pele da gente. Isso! Simplesmente sobra aquela sensação de pele delicada, né? Isso. Tratada, hidratada. Como eu faço, como eu trabalho, passo o dia fora trabalhando, eu pego o sol, entro em sala de aula pra dar o ar-condicionado, e sai no sol de novo, né? E o nosso clima aqui não é brinquedo, não. Então, assim, eu tenho que estar 24 horas protegida mesmo, né? Então, e chego em casa, tomo um banho, não passo água, na parte, né, do rosto, pra ir pro crossfit. Faço crossfit. Assim como eu vou no Simar. Ah, não faz não pra mim. Gente, eu vou pro crossfit, eu chego em casa, ele não transfere. Os produtos não transferem, bom que eu lembrei. Eu chego em casa, eu só vou tirar os meus produtos a hora que eu vou tomar banho antes de dormir. Porque você continua com aquela aparência bacana. É, é muito bom, muito bom. A durabilidade é incrível dos produtos. Nossa, é incrível mesmo. É mesmo, assim, pelo menos comigo, era que eu tenho um rostão, né? Pelo menos comigo, assim, dura uma eternidade. Imagina esse rostinho delicado, maravilhoso. A única diferença que eu vejo nesse rostinho, querida, é que você está mais rejuvenescida, claro. E também está, eu vejo, assim, que as sardinhas, né? As manchas, é muito legal, gente. Sim, ela diminui. É muito compensador. Ela diminui drasticamente, é uma coisa, assim, que é bem visível, bem visível. Você sabe, mano, que, assim, que me traz essa alegria? É saber que eu levo uma coisa pra vocês que vai melhorar a autoestima, não é? Melhora. As pessoas olham pra gente e falam, né, alguma coisa, sempre tem um... Não, o que mais me fala é o seguinte, é, qual é a sua idade? Qual é a sua idade? Pergunta, não que, eu não quero também exagerar e falar que o produto, é, ai, está me rejuvenescendo. Não, é isso. É que se eu pareço nova, ele está segurando. Não é? É tudo que a gente precisa. Pois é, então, assim, é... Ah, é maravilhoso. É, né? É, serve, os produtos, eles servem pra, como eu falei, né? É, trata, previne. Fortalece, né, Luana? Ah, são verbos, assim, os mais maravilhosos. Fortalece. Bom, mesmo a gente não sabendo direito de escrever, o que importa é que você está feliz. Sim, sim. E o que é mais interessante, ela não para de usar, quando está acabando. Quando o meu acaba, quando o meu acaba, eu digo, Lucimara, eu estou sem, não aguento mais, porque eu sinto muita falta. E a gente pega, é um, é, vira uma rotina. Uma rotina, é. Eu vou fazer um treino sábado, quatro da tarde, quatro e meia, cinco, eu tenho que passar, eu não saio de casa. Passa todos os, os, os... Eu não saio. Também, a gente compra o produtor solar, ou um BB Cream, CC Cream, que tem aí, que fala que tem fator 60, fator... E aí eu perguntei, um dos meus produtos, né? É o produtor solar, e a credibilidade dele é muito boa, porque eu perguntei uma vez pra ela, Por que 45? E ela me explicou corretamente o porquê, e realmente, gente, eu gosto de coisas que são muito verdadeiras. E eu faço uso já há mais de dois anos, há um momento. É, não é? Foi logo que eu comecei, sei lá. Ah, uma coisa bem interessante também. Eu fiz uma viagem no final do ano, eu fui pra... Eu amo praia. Pra gente branca, parece que eu gosto de ficar no sol, né? E daqui pra baixo, no corpo, não tem jeito, você tem que lascar, se melar aquele produtor solar. Ah, eu não gosto, sinceramente. Uma das coisas que eu não suporto é produtor solar industrializado. Esses que a gente compra no mercado. Na cara, era só o nosso produto, o seu produto. E como protegente, é incrível. Não machou, né? Nada, nada, nada. Eu fui pra praia e a pele continuou, maravilhosa. Os melasmas não voltaram. Mas por que, Luana? No caso, como a pele já tá uma pele fortalecida com todo o tratamento, então a sua pele, né? Não é aquela coisa, daqueles produtos que vão prejudicar a pele, que na hora que você sai lá no sol, tomou um solzinho, né? Não, você tanto... Você tanto com a sua pele protegidinha, não vai dar nenhum problema. Gente, aquele bigodinho molhado, sabe? Quando você passava aquele protocelar antigo, que eu não uso mais, graças a Deus. Dá aquele suor, aquele cheiro, e o cheiro... Sim, e o rosto queimando, né? E aquele cheiro horrível de óleo na pele. Não, não. É, sinceramente. E não tem cheiro também dos produtos, né? Legal. Tem cheiro de... Cheiro, é tão leve, é tão sutil. É leve, é. Eu, sinceramente, é quase que... É inodoro mesmo, porque ele não tem... Nem ele... Sei lá. Ok, então, Luana. Suas palavras finais para as nossas luminosas. O que você acha? Qual é a sua impressão? Resumão, né? Um resumão aí do seu uso da linha Melano. Então, é o seguinte. O que eu tenho para falar é muito básico, porque é muito satisfatório os resultados, satisfatório para nós. O investimento é muito bom. Então, o protocolo que eu sigo, que é aquele de levantar cedo, esfoliar, vitamina C, protocelar, é que não dá para viver sem. E hoje em dia, com esse sol quente que a gente pega, é sol, é chuva, acho que não tem como mais fugir desse tratamento diário na pele. E algo que eu acho, assim, muito importante frisar é que os produtos da Melano, eles não são produtos que transferem, que melam a cara da gente. Vou falar Melo mesmo, você tem que falar palavreado bem, sabe? Ninguém quer ficar melecado. Não pesa, não pesa. Gente, é uma suave, é uma suave... Suavidade, né? Maravilhosa! Suavidade! Não, e hoje eu tentando falar ácido hialurônico. Ô, Luta! É muito bom. Ó, o jeito é você experimentar, tá? Entra lá no site deles, conversa com eles lá, porque agora, se você não mora perto de mim, eu não posso te atender, te abraçar, pelo menos você se sente abraçada lá, por esse produto maravilhoso, por esse pessoal tão atencioso que é o povo aí dessa Melano, Melano Age, Melano Vitamina C, Melano Ácido Blend, enfim. Entra lá e procura saber que você vai ficar com a pele tão linda que eu tô dando ano, né? Beijo, Luminosa! Beijo!